Salve galera, beleza? Estamos aí de novo, alto em bom som aí, trazendo mais uma novidade para o canal aí, esse belo Marco Polo Ideale 770 Esse ônibus foi modelado do zero aí, pelo nosso amigo Maurício, um ônibus top, show de bola, sem palavras Olha só que legal galera, abre a tampa do motor, a porta aí, ali atrás vocês estão vendo o extintor Show de bola o carro, nossa, sem palavras aí pelo mod aí, agradecimentos aí ao nosso amigo aí Maurício Que proporcionou esse mod a nós aí, com bastante aí detalhes aí no ônibus, super tops aí, ó Câmbio, ó, eu gostei daqui, eu gostei do motor aparecer na tampa do motor aí, a porta, show de bola Vai ser o mod free, mais uma vez agradecimentos ao nosso querido Maurício, pelo mod, deixar aí, como é o mod free, deixar o link aí na descrição do vídeo aí Pra vocês baixar, se divertir, é um mod top, vocês vão gostar, mas show mesmo É, mas eu vou, vou fazer uma viagem aqui, eu já tô com a Real Bus, essa skin aqui foi eu que fiz Adicionei no mod, essa skin da Real Bus, estou aqui em João Pessoa, na Paraíba Vou fazer até em Campina Grande aí, fazer uma linha minha curta já pra testar esse busão que tá top, sensacional, beleza? Mas antes eu vou ali na concessionária, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos ali pra som do Rafael Rodrigues O ninja do som O ninja do som do Rafael Rodrigues Vou mostrar aqui Um paranaue aqui Tem outros skins aí, é, adicionadas também no molde E eu vou tirar a A tampa do motor Fechando a tampa do motor Fechou, olha lá, ó A tampa fechou, abro Palma, fecha Corta a perda aqui, vamos fechar a porta Ó Mod sensacional, galera Top show mesmo Tem mais outros skins aí também É, adicionadas pelo Maurício aí também O rapaz aí que fez essa inscrição 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 Trabalha aí que fez essa inscrição Ats Ats E Ats Ats E O que é isso? 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 É isso aí pessoal Paramos aqui na... Aqui no post aqui É... É... O que é isso? O que é isso? Beleza? Paradinha aqui Galera, show que o Olobórd Gostei muito do EPS Os nomes bem detalhadinho Consegui ver as viagens aqui no EPS Beleza? Mais uma vez agradecido aí Olha isso que ele pode E também o Rafael Son Louds aí Obrigado por assistir Essa galera aí Que engorda mesmo Show de bola Essa galera que faz esses modos aí Pra ajudar esses locais que divertiram aí Beleza? Compartilha junto com a gente Eu vou ficando por aqui Até os próximos vídeos Que vai estar vindo por aí Beleza? Mais viagens Os vídeos da galera aí Que eu tá fazendo aí Então, um grande abraço Fique com Deus Até os próximos vídeos Um beijo no coração Até lá E fui!